A demora da entrega de correspondências não está acontecendo apenas em Goianápolis, como mostramos ontem aqui no Jornal do Meio Dia. Os moradores do Real Conquista, em Goiânia, também sofrem com a mesma situação. Esse problema dos Correios está tão grave que os trabalhadores ameaçam parar no dia 14 desse mês. E aí tudo pode piorar. Rosane Ferraz tem os detalhes. Carteiro por aqui. Algo raro. A Maria Ivonete vive de olho na caixinha dos Correios. Segundo ela, os carteiros chegam a demorar até um mês e 15 dias para passar pelo bairro. E eles vêm de dois em dois meses, de um mês e 15 dias, é assim que eles vêm. Nesta quinta-feira, o jornalismo da TV Serra Durada mostrou a situação de moradores de Goianápolis. Lá, a população está sem carteiro há dois meses. Os Correios têm deslocado servidores de outras regiões para tentar atender a cidade. Só que as pessoas reclamam da entrega em endereços errados. O remanejamento, segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, resolve o problema de alguns e prejudica outros. Ainda de acordo com o Sindicato, em Goiás, faltam 200 carteiros. 50 municípios estão prejudicados. E a situação pode piorar. Dia 14 começa a greve dos carteiros por tempo indeterminado. O motivo da greve é exatamente essa dificuldade que nós estamos vivenciando. Não só por questões de aumento salarial, ou a garantia dos benefícios que nós já conquistamos até hoje. Como nós vivemos enfrentando as dificuldades exatamente das condições de trabalho que nos é imposta, a demanda é muito alta e a falta de trabalhadores. É, e a situação vai ficar mais complicada. O espaço aberto aqui para você que está enfrentando essa situação. Ontem nós registramos esse problema, ouvindo inclusive o representante dos Correios. Várias e várias pessoas participaram de Buriti, de Goiás, Anápolis, Goianápolis, Trindade, Aparecida, também enfrentando essa situação de falta de carteiros. Ou seja, não tem carteiro. Como é que você vai entregar a correspondência? É uma situação realmente triste. Vem se arrastando há muito tempo, porque nós estamos denunciando aqui, já faz tempo, essa questão das correspondências. E vamos deixar o espaço aberto aqui pelo nosso WhatsApp. Se você tem reclamação contra a entrega de correspondência aí na sua casa, 985-19-7000, esse é o nosso WhatsApp.